Um levantamento aponta que os principais hospitais particulares de São Paulo registraram uma diminuição no número de pessoas internadas com o novo coronavírus. Nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Guilherme Lopes, que tem as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Augusto. Boa noite a você. Boa noite a todos que estão ligados com a gente. Esses dados foram divulgados nesta quarta-feira por quatro hospitais particulares que atendem na capital paulista. E em todos eles, houve redução no número de pacientes internados para o tratamento da Covid-19. A gente preparou um quadro e você pode acompanhar comigo aqui ao lado. Segundo o levantamento, no Hospital Albert Einstein, de onde eu falo ao vivo, as internações tiveram uma queda de 45%. Já no Agacor, 35%. No Hospital Sírio-Libanês, tiveram uma redução de 31%. Já na Redidor, as internações caíram 30%. A taxa de ocupação considera os leitos de enfermaria e de UTI. E esses dados foram extraídos e comparados com as internações há 15 dias. Portanto, no finalzinho do mês de março. A gente lembra que os hospitais particulares, pelo menos a maioria, há um mês, chegaram à ocupação perto de 100%. Com algumas unidades, inclusive, chegando a ter 100% dos leitos destinados ao tratamento de UTI para a Covid-19 ocupados. Mais cedo, hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governo de São Paulo divulgou o calendário para vacinação de idosos de 60 a 66 anos contra a Covid-19. Legenda Adriana Zanotto